E aí, olha, a estranha tá vindo aí. E eu mandei ela vir sozinha. Miranda, que bom que você veio. Antes que digam alguma coisa, eu trouxe uma surpresa. O Carlos vai participar. Vamos lá, eu tô doido pra ver isso. É. Elas já estão ali. Deu ruim, deu ruim. Eu não tava muito convencida de vir ontem. Mas a ligação da Vanessa e da Nicole me convenceu. E eu percebi que elas não só queriam pedir perdão, mas também queriam fazer parte do nosso movimento. Então, vão se juntar a nós? É isso aí! 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 Carabeira! Ah, que legal! Muito bom!